Estamos aqui em Chique Chique, estamos aqui na Orla, próximo ao Porto das Pedras e te mostrando aqui, aqui tem vários quiosques, tem o da Tânia, tem o Boteco do Bolinha, tem o quiosque ali J.D. e logo antes do parque aquático ali, tem o quiosque do nosso amigo Régio e Anitta, então aqui é Rafael Raio e aqui dá para perceber uma quadra de areia, ali tem o quiosque da Tânia e aqui eu vou passar ali o Boteco do Bolinha, a gente fazendo mais um vídeo aqui, falando sobre a Orla e o Porto das Pedras e o Rio São Francisco, então eu quero mandar um alô pessoal que está no Ceará, Fortaleza, pessoal que está em João Pessoa na Paraíba, pessoal ligado nas minhas publicações, aqui é Rafael Raio e aqui está ventana, aqui a temperatura está quente né, e desde já agradeço a todos vocês que estão ligados nas minhas publicações, o quiosque da Tânia já está aberto, ali é o palco, os rapazes dando muito acabamento ali, e aqui eu estou passando, desde já agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações, o canal do outubro você vê tudo né, falando sobre o parque aquático, falando sobre a Orla, falando sobre algumas ruas da cidade de Chiquichique, então vocês vêem aí tudo no canal do YouTube Rafael Meira da Oliveira, o pessoal pede eu para fazer outros vídeos na rua, não dá para me passar na rua direto não pessoal, só não sei se vocês me pagam para fazer os vídeos aí particular, particular é outras coisas, então para me passar na rua 5, 10 vezes aí não dá não, então aqui eu estou mostrando o palco, está ficando muito lindo os palcos aqui, os rapazes dando os ajustes aí no final, o grafite, então desde já agradeço a todos vocês, aqui é o boteco do Paulinha, então estamos aqui no sertão Nordestino, Chiquichique, Bahia, aqui mostrando o rio São Francisco, a temperatura aqui está bastante quente, quente mesmo, aqui mostrando o rio São Francisco, ali é o cais, vocês, mandar um aluno também para o pessoal em São Paulo, não é pessoal, não esquecendo o povo em São Paulo, no Initu, São Bernardo, vocês que estão em Diadema, Francisco Morato, vocês em Itaim Paulista, Ribeirão Preto, vocês que estão em São Paulo Capital, Zona Leste e Oeste, mostrando o rio São Francisco, vocês que estão em Bauru, São Bernardo do Campo, curtindo as minhas publicações, aqui nós estamos em Chiquichique da Bahia, Chiquichique fica a mais ou menos quase 500 quilômetros da capital, que é Salvador, Bahia, então desde já agradecer meu povo de Chiquichique, meus conterrâneos, que estão espalhados nesse Brasil, de meu Deus afora, e que estão curtindo as minhas publicações, para que vocês matem a saudade, para que vocês se sentem bem, que é o Porto da Ipuê, é o Porto das Pedras, Rio São Francisco, Chiquichique, a cidade mais chique do país, aqui é Rafael Raio, e desde já agradeço a todos vocês que curtem e ouvem as minhas publicações, aonde vocês estiverem, Minas Gerais, vocês que estão em Minas Gerais, curtiram as minhas publicações, vocês que estão no Rio Grande do Sul, Paraíba, aonde vocês estiverem, Sergipe, vocês que estão em Chiquichique, vocês que estão em Chiquichique, vocês que estão em Simões Filhos, Ilhéus, Alagoinha Bahia, Camassari Bahia, Santo Antônio de Jesus, vocês que estão em Barra do Rio Grande, Ibotirama, Buritirama, Moquê de São Francisco, São Desidero, aonde vocês estiverem, Centro Cé, vocês que estão na Chapada Diamantina, estão curtindo as minhas publicações, aqui a gente está mostrando o Rio São Francisco, aqui está ventando, está um solzinho, pessoal de Irecê, rapaz, pessoal de Irecê, alô César, alô Rony, pessoal está curtindo as minhas publicações lá, em peso, na cidade de Irecê, pessoal de Irecê Bahia, aquele abraço, aquele salve, lembrando bem que aqui é Chiquichique, o porto das pedras, aqui é o Rio São Francisco, só tem essa beleza aqui, na cidade de Chiquichique, Bahia, o oeste, né, do baiano, como dizem os povos, pessoal, mas só sei dizer uma coisa, que aqui é Chiquichique, pessoal de Heliope, curtindo as minhas publicações, pessoal de Florianópolis, Santa Catarina, pessoal de Distrito Federal, Brasília, pessoal de Goiânia, Goiás, pessoal de Água Linda, de Goiás, pessoal que estão em Morrinho, Goiás, pessoal curtindo as minhas publicações, em Rio de Janeiro, Niterói, Baixada Fluminense, aquele abraço, pessoal Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, especialmente pessoal de Minas Gerais, pessoal Piauí, aqui no Nordeste, no Sertão Nordestino, Piauí, Pernambuco, pessoal de João Pessoa na Paraíba, pessoal de Alagoas, Sergipe, onde estiver, pessoal de Pernambuco, Cabrobó, Recife, Caruaru, cidade de Buíque, aquele abraço, É, pessoal, a temperatura está assim hoje, a temperatura está bastante quente, pessoal lá em Itu, São Paulo, cursindo as minhas publicações, Ribeirão Preto, Osasco, Guarulho, pessoal da Grande São Paulo, Zona Leste e Oeste, e o pessoal do Chique Chique, né, pessoal do Chique Chique, ligado, nessas publicações, então, eu vou mandar um alô para todos vocês, não vou mandar só para uma pessoa não, estou mandando para todo mundo, todo mundo que está curtindo as minhas publicações, na página, do canal do Youtube, Rafael Meira de Oliveira, aquele abraço, aí eu peço para o pessoal que não ligue, não ligue, que não estou recebendo a ligação, não adianta fazer, testar, né, você adiciona aí o zap, escrito ou áudio, então, o zap é 74981 305846, deixa aí o seu alô, repetindo, 74981 305846, eu não estou recebendo ligação, por causa dos troços, então, vocês, por favor, todos os amigos aí, seguidores, as pessoas que estão curtindo as minhas publicações, adiciona meu zap, se você não tiver o zap, manda um amigo seu, adicionar, deixa seu recado, deixa o seu aviso, então, é assim, eu não trabalho dessa maneira aí, nitrótrio, eu detesto trote, detesto, tá, é, recebendo a ligação, é, e a pessoa de ligando, e, 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 detesto a pessoa fingir que, que é secretário de algum órgão, e ligar, e depois me pedir, o número do meu CPE, então, isso eu não faço, então, tá perdendo tempo, então, é melhor você adicionar o zap, de que, vocês, né, tentar ligar pra mim, então, tem muito, muita quadrilha, de, esteronatário, que pede aí o documento, pede, o três número do, do CPF, não sei pra quê, gravar a voz da pessoa, é porque, o importante de tudo aí, eles querem gravar você falando, o três número do seu, do seu código do CPF aí, pra fraudar, então, todo cuidado é pouco, vocês têm todo cuidado, assim, eu estou tendo, tem pessoas que me ligam, pra conversar comigo, não está, tendo a oportunidade, por causa de quê? Desse tipo de coisa, né, o pessoal fica ligando, querendo dar golpe, tem pessoas que, quer ligar pra dar golpe, pessoas que, quer, usar pra fazer coisa ruim, então, a gente não atende, então, melhor você deixar seu recado lá, deixar, é, seu, seu áudio, deixar seu escrito, então, aqui está ventana, aqui está muito sol, mostrando aqui, o Rio São Francisco, é, mostrando esses vídeos, para que você se sente bem, então, então, eu vou encerrando essas publicações, espero que vocês gostem, né, pessoal? então, só avisando, é, melhor você adicionar meus áudios, então, aqui é Rafael Raio, diretamente, Tique Chique da Bahia.